Olá, você quer saber de verdade quanto que ganha um reflexologista podal iniciante? É, um iniciante fez o curso, começou a trabalhar, tá iniciando, tá no começo, tá no começo da jornada, fazendo massagem nos pés, fazendo dois clientes por dia, é esse o tema da sua aula de hoje. Esse é o tema, quanto ganha um aluno, um terapeuta, um reflexologista novo, iniciante, que tá aí começando e tá atendendo dois clientes por dia. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um vídeo, mais uma aula aqui no meu canal no YouTube, Professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E antes de mais nada, o meu bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Então vamos lá, vamos trazer aqui para o flip. Então vamos fazer uma conta do quanto um reflexologista iniciante, tá aí com apenas dois clientes por dia, né? Dois clientes por dia, quanto que ganha, né? Começou o trabalho agora, tal, 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 quanto ganha? Vamos aqui para o flipchart e vamos fazer aqui uma conta, né? De quanto um... Alguém que tá começando, tá começando, tá no início do trabalho, quanto que esse reflexologista pode ganhar trabalhando dois clientes por dia. Vai ser uma conta que a gente vai fazer a conta por mês, né? Quanto que ganha por mês? Então vamos lá, quanto que ganha um reflexologista iniciante? Então vamos lá, coloca aqui, ó. Ficelzinho aqui, belezinha. Fiquei bonitinho. Isso, vamos lá. Então... Quanto ganha... Uma... Vou colocar aqui em vermelhinho, azul agora. Reflexologista... Vou colocar em vermelhinho, dá um destaque aqui. Iniciante. 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 Pegou aqui? Isso, pegou aqui. Vou colocar mais pertinho. Isso, quanto ganha uma reflexologista. Uma ou um, né? Para os meninos vão ficarem chateados aí. Uma ou um, né? Um reflexologista. Um reflexologista. Iniciante. Tomando por base que você vai atender aí dois clientes por dia. Vamos lá? Vamos fazer a continha. Então, continha matemática. Quem gosta de matemática? Então vamos lá. Anotar alguns valores aqui para a gente chegar naquilo que a gente quer que é saber o resultado. Então, dois clientes por dia. Tá? Dois clientes por dia. Legal? Dois clientes por dia. Ah, maravilha. E quanto você vai cobrar de cada cliente? Qual o valor que eu sugiro você cobrar de cada cliente? Vou colocar aqui, ó. Uma outra cor. Cinquenta reais, né? Por atendimento, né? Atendimento. Atendimento. Maravilha? Maravilha. Então a gente já tem aí alguns valores, né? Dois clientes por dia. Cinquenta reais por cliente. Por atendimento. Então aqui a gente já obtém, né? Cinquenta vezes dois. Vamos puxar aqui, ó. Puxar em azul aqui, ó. Cinquenta vezes dois. A gente já tem aqui cem reais. Tudo bem? Cem reais por dia. Por dia. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos supor. Vamos supor que você trabalhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ah, professor, mas eu trabalho no sábado também. Aí a gente poderia fazer a conta por seis, né? Mas vamos fazer uma conta por cinco, tá? Por cinco. Para você ver que eu vou fazer a conta por baixo ainda. Então serão cinco dias por semana. Cadê? Vou colocar aqui o azulzinho aqui, ó. Cinco dias por semana. Legal? Cinco dias por semana. Se são cinco dias por semana, vamos puxar uma setinha vermelha aqui, ó. Quanto será que vai dar por mês, hein? Quanto será que vai dar por mês? Vamos fazer a conta aqui, ó. Você já fez a conta por mês? Não? Vamos fazer junto aqui, ó. Quero aproveitar e pedir para vocês, se inscreve no canal aqui, ó. Dá um... Pedir para a equipe colocar ali. Se inscreve no canal. Beleza? É... Clique nas notificações para você receber todos os vídeos que a gente produz aqui. Clica no sininho, né? E assim você vai receber todas as dicas que eu produzo aqui. E aproveita e já vai deixando um comentário. Então cinco dias por semana. Se... Cem reais por dia, cinco dias por semana. Na semana, você tem 500 reais. Tudo bem? Acompanhou? Ah... 500 reais. 500 reais eu obtenho trabalhando com reflexologia por semana, atendendo apenas dois clientes por dia. Ah... Interessante. E no mês? No mês tem quantas semanas, né? No mês tem quantas semanas? No mês, entre um mês e outro, nós sabemos aí que os meses tem quatro semanas. Então tem... Mês tem... Ó... Quatro... Semanas... Por... Mês. Quatro... Um mês tem quatro semanas. Ah, mas professor, tem quatro semanas, mas tem alguns dias ainda aí. Eu sei que tem mais alguns dias. Dá para trabalhar mais dias. Eu sei disso. Mas eu estou fazendo uma conta para baixo ainda, para baixo, para vocês verem o quanto dá para ganhar trabalhando aí dois clientes por dia. Então se você for trabalhar quatro semanas, né? Que é o que dá no mês. Vamos puxar uma setinha aqui. Quem já fez a continha aqui? Vou pedir para vocês aqui, ó. Coloque aqui abaixo. Quanto que vai dar? Quanto que dá por mês trabalhando apenas dois clientes por dia na reflexologia podal? Então vamos lá. Vamos fazer a continha aqui, ó. Quinhentos vezes quatro. Quinhentos. Mil. Mil e quinhentos. Dois mil. É isso? Quinhentos por semana. Quatro semanas. Uma semana quinhentos. Duas semanas, juntei mil. Três semanas, juntei mil e quinhentos. Quatro semanas, juntei dois mil reais. Então a gente vai obter aqui, vamos colocar aqui em azul. Isso, vamos colocar aqui em azul. Você vai obter aí dois mil, né? Dois mil por mês. Vamos colocar aqui então, deu? Dois mil por mês. Está pegando aqui? Tá. Com qual referência? Dois clientes por dia com apenas, apenas dois clientes por dia. Legal? Acompanharam aqui, ó? Então para você ver o quanto que a reflexologia podal pode dar uma virada nas questões suas de ganho, de remuneração. Ah, mas professor, eu não vou atender só dois clientes por dia. O senhor falou que já nas outras aulas, que é vinte minutos em cada pé, vinte minutos em cada pé, quarenta minutos, um cliente. A cada cliente eu faço um cliente por hora, tal. Pô, eu vou trabalhar duas horas. Ó, pegou? Você vai trabalhar duas horas por dia. Em cada cliente você vai, entre um cliente e outro, você coloca uma hora. Ah, mas professor, eu vou trabalhar mais clientes, eu vou ter seis, sete clientes. Vai, com certeza você vai, tudo depende de você. Mas aqui está um início, mas aqui a ideia é o que que é? A ideia é para você que está iniciante, ó, pega aqui, ó, reflexologista iniciante, tá? Iniciante, tá? Ah, até vou pedir para você se atentar, para você que está iniciando. Ah, eu quero ganhar o quanto que as terapeutas mais antigas estão ganhando. Você vai ganhar, com toda certeza. Mas se você está aqui no iniciante, olha só, fez o curso, está aí fazendo o curso, começou a trabalhar, começou a atender dois clientes por dia, na média, tá? Na média, 50 reais cada atendimento, dá 100 reais por dia, 5 dias, né, por semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você colocar o sábado, já vai ser mais um dia, já vai ser mais 100 reais, tá vendo? Mas eu estou colocando para você que é iniciante. Talvez a sua agenda, talvez o seu dia a dia, ainda não lhe permita ficar o tempo todo só na reflexologia. Porque, ah, eu tenho um emprego, eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa loja, não tenho como atender o dia inteiro. Ah, tem várias alunas que deixaram o serviço antigo, deixaram o serviço com carteira assinada, para trabalhar só com reflexologia. E aí se dedica o dia inteiro a fazer reflexologia, e aí, ó, os valores vão lá para cima. Legal? Então, 50 reais por cliente, deu 100 reais por dia, 5 dias por semana, deu 500 reais na semana, o mês tem 4 semanas, então 500 vezes 4, deu 2 mil. Ou seja, para você que é iniciante, você vai ganhar 2 mil reais por mês, com apenas 2 clientes por dia. Essa é a dica para você enxergar essa grande possibilidade. Gostou? Legal! Ó, deixa um comentário aqui abaixo, gostou da aula? E já faz uma pergunta, tá? Professor, mas eu tenho uma dúvida sobre tal coisa. Legal, faz a pergunta aqui abaixo. Ah, se você, ó, vem cá comigo, se você tem dúvida, vem cá, bem pertinho de mim. Se você tem dúvida e não me pergunta, eu não tenho como te ajudar. Entendeu? Ah, mas se você tem dúvida e você pergunta, aí fica mais fácil te ajudar. Legal, bacana. Ah, professor, mas eu quero cobrar mais que 50, eu posso cobrar? Lógico que você pode. Não é um valor de tabela. Isso aqui não é tabela, tá bom? Eu não tinha falado antes, mas esse valor aqui não é tabela. Da mesma forma que você pode cobrar um pouco a menos, você pode cobrar um pouco a mais. Eu aqui, ó, eu aqui é 150, tá? Eu, professor, eu cobro 150 de cada atendimento. Ah, nossa, se o professor for fazer a conta por ele aqui, vai dar um outro valor. Vai dar três vezes mais que aqui, vai dar três vezes mais que aí. Ah, interessante, né? Ah, eu quero ganhar o quanto o professor ganha. Tá nas suas mãos. Eu tô aqui pra te ensinar e quero ver você feliz, alçando voos, ajudando pessoas, ganhando dinheiro, levando conforto, tranquilidade financeira pra sua casa. Grande beijo, grande abraço a todos. E a gente se vê nas próximas aulas. Valeu, até mais. Tchau, tchau.